Vocês viram que o STF pegou fogo no julgamento da questão do dia 8 de janeiro? Se liga nesse vídeo. O que a gente vê nesse vídeo é que Alexandre de Moraes interrompe a fala do ministro André Mendonça. O que não é nada protocolar. E essa cena com certeza parece o parlamento nacional. Não demonstra o que o STF deveria ser. Cadê o teor técnico? Cadê o decoro? Cadê o respeito? André Mendonça em sua fala dizia que havia muitas perguntas sem respostas. E também questionou a questão da disponibilidade dos vídeos do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Por que o povo não pode realmente saber o que aconteceu? Tem uma frase que diz o seguinte. Tem pessoas que se acreditam democráticas. Porque concordam que você faça o que ache certo. Desde que o seu certo seja igual o delas. E o que nós vimos nesse vídeo foi um escândalo do Alexandre de Moraes em relação a opinião e a palavra de André Mendonça.